Bom, eu me chamo Ricardo Nassif, eu trabalho atualmente como Automation QA lá na Avenue Code, basicamente com testes automatizados, usando Ruby, RSpec, Cucumber, Appium, enfim, algumas outras ferramentas. Eu também sou desenvolvedor Rails, minha história com o Ruby começou há mais ou menos três anos atrás, quando eu tive uma experiência ruim com alguns desenvolvedores Rails, basicamente a gente tinha uma startup, o site era em Rails, e foi realmente muito difícil achar gente na época, nem sempre eram pessoas responsáveis, e aí eu já estudava sistemas de informação e vi que tinha um espaço grande para quem era programador Ruby, e eu comecei a estudar Ruby e desde então foi só alegria, só amor mesmo, realmente não preciso nem falar aqui quais as vantagens de trabalhar com Ruby, é bem bacana, vocês mais do que sabem, e sim, eu sou de Minas Gerais, mas cedo ou mais tarde, valeu, mas cedo ou mais tarde vocês iam perceber, terra do pão de queijo, sou de Belo Horizonte, no caso, Minas Gerais também é famosa por algumas outras coisas, como as cidades históricas, bem bonitas, essa foto aqui é lá em ouro preto, as mulheres de Minas Gerais, são as mulheres mais bonitas do sudeste, tenho que falar, desculpa os paulistas, cariocas, capixabas, mas é verdade, e também as praias, Minas Gerais é famosa por não ter praia, é a maior tristeza do mineiro, então a gente tem que ficar enchendo as praias do Rio, Guarapari, a minerada toda, essa foto aí é até aqui, a gente fez hoje esse passeio de jangada, bem bacana, foram umas piscinas naturais, eu até ganhei um presentinho, desse passeio, acontece. Bom, e um outro fato interessante sobre Minas Gerais é o mineirês, que é um dialeto próprio que a gente tem lá em Minas Gerais, adaptado da língua portuguesa, mineiro junta muitas palavras, abrevia as coisas, inventa palavras, então, sim, eu falo ai, todo mineiro falo ai, se não falo ai, não é mineiro, e lá em Minas Gerais, no mineirês, a gente usa muito a palavra trem, né, pro mineiro tudo é trem, ah, aquele trem ali, ou não, caiu um trem no meu olho, aí o pessoal imagina, um trem no olho, não, trem quer dizer alguma coisa, né, e isso aqui é como um mineiro pergunta se pode colocar mais pó de café, ele pergunta pó, 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 e ai o outro mineiro responde, pó, pó, bem, bem resumido, né, bem simplificado, é, aonde você tá vira onsetar, é, por causa de que vira cá de que, e no mineireza, essa é a abreviação que eu mais gosto, é o nó, mineiro usa muito nó, quando tá surpreso, nó, olha aquela mulher ali, nó, olha o avião, nó, na verdade, é a abreviação de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, então é, é bem, bem chuto mesmo o mineirês, e por que eu tô falando sobre o mineirês? Porque, igual o mineirês é uma adaptação da língua portuguesa pra um domínio regional, no caso, o assunto de hoje são as DSLs, né, que são as Domain Specific Languages, ou linguagens de domínio específico, que é justamente, no caso das DSLs internas, quando a gente pega uma linguagem de programação e adapta ela, cria uma outra linguagem pra realizar uma tarefa específica, né, o conceito é isso, é linguagem de programação focada em um domínio ou tarefa específico. Eu gosto de comparar aqui, a gente tem as GPLs, General Purpose Languages, ou linguagens de propósito geral, que é o RUB, o Java, o C, JavaScript, enfim. E temos as DSLs, né, Domain Specific Languages, ou linguagem de domínio próprio, que a gente tem, no caso aqui, o exemplo de uma caixa de ferramentas para as GPLs, elas têm várias funções, e, no caso das DSLs, apenas o martelo, né, tem uma ou poucas funções, um ou pouco focada em um domínio específico. Algumas vantagens de se usar DSLs é que elas removem código desnecessário ao realizar uma tarefa, e uma outra vantagem, que é bem bacana, é que aumenta muito a legibilidade do código. Então, tem algumas DSLs que até se uma pessoa, que nem a programadora lê, ela vai entender mais ou menos o que está sendo feito ali. No caso aqui, a gente tem um exemplo de um código de automação usando o Selenium WebDriver, e, logo ali embaixo, a gente tem o mesmo código usando o Capibara, que é uma DSL que abstrai o Selenium, e a gente vê que é muito mais simples do que essas seis linhas de código, onde eu tenho que instanciar o driver, chamar dois métodos para ele navegar até o Google, achar o input usando o FindElements, enfim. O Capibara torna isso muito mais simples e mais legível, né. Visit google.com, fill in search with Ruby, click button, google search. Bem simples, bem resumido. Existem dois tipos principais de DSLs, as externas e as internas. As externas são aquelas que são construídas do zero, então por isso elas precisam de um interpretador próprio, e as internas são aquelas construídas em cima de uma outra linguagem de programação, que é o nosso foco de hoje. As internas são mais fáceis de ser construída, porque você vai usar uma outra linguagem que já existe, porém as externas são mais difíceis, mas elas te dão uma flexibilidade maior para construir, porque você não tem que respeitar a sintaxe de uma outra linguagem, né. Aqui tem alguns exemplos de DSLs externas, HTML, CSS, que é o browser que é o interpretador, no caso. O Gherkin, usado no Qcumber, ele é bem legível, né. É inglês, quase, é inglês. E alguns exemplos de DSLs internas, que são o RSpec, muitos de vocês conhecem e usam diariamente. Também é bem legível, é expect alphabets to start with A, ou expect alphabets to start with A and then with Z. Até quem não é programador iria conseguir ler isso e entender o que está fazendo ali mais ou menos. O Factory Girl, quem mexe com Rails provavelmente já usou alguma vez, é uma DSL que, no caso aqui, o domínio dela é criar Factories, ponto. É isso que ela faz, é o domínio específico dessa DSL. Então, a nossa ideia hoje aqui é que a gente construa uma DSL usando Ruby, e pra isso a gente vai ver vários conceitos de Ruby. É bem em hands-on, assim, a palestra, vai ser mais código do que as outras, mas é bacana que quem é mais iniciante vai aprender um monte de coisa nova e quem já está cansado de saber disso aí vai ver aplicado na construção de uma DSL. A nossa ideia é criar um livro de receitas de pizza. Exemplos de DSL é sempre com pizza, não tem jeito. E chega de falação, vamos pro código. Essa aqui é a nossa primeira implementação da nossa DSL. No caso aqui, a gente está criando uma, a gente está adicionando uma pizza, né? E dentro do bloco ali, a gente está adicionando os ingredientes. Então, add vegetables, tomatoes, add sauce, barbecue, add cheese, catupiry e add topping, chicken. Colocando os parênteses, fica mais fácil da gente ver. É basicamente o método principal, que é o new pizza, que ele recebe o nome da pizza e um bloco. No caso, frango com catupiry. E dentro do bloco, a gente está chamando os métodos pra adicionar esses ingredientes. Essa palestra foi colocada estrategicamente após o coffee break, principalmente morrer de fome falando sobre comida. E pra gente construir essa primeira implementação, a gente vai ver alguns conceitos de rub, bem rápido, né? Rever, na verdade. O primeiro é blocks, né? Blocos, se vocês estão cansados de usar. Blocks são pedaços de código ou closures. Aonde, aqui a gente tem um exemplo, a gente está chamando o método it de um array e passando um bloco ali, entre o do e o end. E no caso, o método it, ele usa blocos pra iterar entre os elementos do array. Não tem mistério nenhum. Um conceito bacana que é muito usado é o yield, que é um método que eu chamo ele quando eu estou definindo um método. E ele serve pra executar o bloco que foi passado pra esse método. Então, ali no caso, a gente tem o método execute this code. E aí eu chamo ele e passo um bloco pra ele. E graças ao yield que está ali no meio, ele vai executar esse bloco. O struct, algumas pessoas aqui com certeza já usaram. Ele é uma classe especial em rub, usada pra criar outras classes. Então, a gente tem ali a classe usuário, tem os atributos name e age. E no construtor, a gente já seta esses atributos. Usando uma linha só, usando o struct, a gente consegue fazer a mesma coisa do que usando a classe ali, aquela linha de baixo. Só que, e a gente até consegue definir métodos usando o struct, só que não é uma boa prática. Ele é mais pra lidar com dados. Mas ele vai ser útil aqui pra gente, a princípio. E com esses conceitos simples, a gente já consegue implementar essa DSL. Vamos lá, como é que a gente implementou isso. Na em cima ali, eu estou definindo a classe pizza, usando o struct. Então, a pizza, ela vai ter os argumentos name, vegetable, cheese, sauce e topping. Os atributos, desculpa. A gente tem o método addVegetable, que é um método que vai receber uma string e setar esse string como um atributo de uma instância da pizza, no caso. E a gente tem os métodos addSauce, addCheese e addTopping também definidos no Coburn Slide. Mas é a mesma coisa, seta um atributo. E esse aqui é o nosso método principal, é o createPizza. Vai receber o nome da pizza. Ele vai instanciar um novo objeto da classe pizza, passando esse nome. E aí eu chamo o yield, que é o que vai executar o bloco que foi passado. Ou seja, aqueles métodos ali, addVegetable, addSauce, addCheese e addTopping, estão sendo passados dentro do bloco. Então, o yield vai executar esse bloco. IfBlockGiven, pra quem não conhece, blockGiven é um método que retorna true, caso foi passado um bloco pra esse método. E pronto, a gente já implementou a nossa primeira versão da nossa DSL. Estamos criando uma pizza de frango catupiry, bem simples. Só que essa implementação, como vocês já imaginaram, tem dois grandes problemas. Um problema é que a gente está poluindo o namespace global. A gente não está colocando esses métodos dentro de uma função ou de um módulo. E o outro problema é que a pizza só está aceitando um top. Aqui no Brasil, a gente gosta de pizza com muito recheio, com gosto mesmo. Daquelas pizzas italianas, que é só massa de tomate, alface e queijo. Gosto de muito top. Então, a ideia é que a gente refatore a DSL pra colocar os métodos em duas classes. Uma classe de pizza e uma classe de cookbook, que é livro de receitas. E também que o nosso método add toppings receba vários argumentos agora. Vários toppings. No caso aqui, chicken, pepperoni e bacon. E pra isso a gente vai ver alguns outros conceitos. O primeiro é o de argumentos múltiplos, bem simples. Aqui a gente tem um método, rub, my method. E quando eu estou definindo os argumentos, eu estou usando aquele operador splat, o asterisco. Usando ele, eu estou falando que esse método pode receber quantos argumentos o usuário quiser. Que ele vai colocar tudo em um array. E no caso, eu estou dando um put na variável ergs. E ali eu chamo my method, passando 1, 2 e 3. E aí a gente vê que ele colocou tudo em um array. Outros dois conceitos que são importantes é o de proc lambda. Eles servem pra gente guardar um bloco dentro de uma variável. Guardar um bloco dentro de um objeto. Existem algumas diferenças entre o proc e o lambda. Mas não vou entrar em detalhes. O importante é que os dois respondam. É o método call. Então, no caso aqui, a gente tem a variável times2. Que está recebendo um bloco. Ou usando o proc.new ou usando o lambda. Tanto faz, no nosso caso. E ali, então, eu chamo o método call nesse objeto. Esse método call vai executar esse bloco que está ali dentro. E como esse bloco recebe um argumento, eu estou passando 2 ali. Que vai dar igual a 4. N vezes 2. A gente tem também o ampersand. Que é o i comercial. Que ele é um método... Ele é um operador, desculpa. Usado pra converter de blocos pra objeto proc. Ou de um objeto proc pra um bloco. Vou explicar como é que funciona. A gente está colocando ali, então, um bloco dentro de um objeto, do square. E a gente quer passar esse bloco pra um método it, do array. A gente quer que o método it itere ali, usando esse bloco. Só que o método it, ele não espera um argumento. Ele não espera um objeto. Ele espera um bloco. Então, no caso, isso aqui não vai funcionar. E a gente tem que usar o ampersand, que é o i comercial. Que aí sim, a gente vai converter esse objeto proc pra um bloco. E o método it espera um bloco. E aí sim que ele vai funcionar. Às vezes a gente precisa de receber um método, um bloco. E passar esse bloco pra um outro método. Então, uma forma de a gente fazer isso é usando o ampersand de novo. Aqui a gente tem a classe alphabet. Tem o método each letter, cada letra. A ideia é que ele itere entre cada letra do alfabeto. Então, a gente está definindo ele aqui. A gente define o argumento block e usa o ampersand. Isso aqui, na hora que esse método receber um bloco, ele vai converter esse bloco pra um objeto proc, no caso chamado block. E a gente vai poder usar esse objeto dentro do nosso método do jeito que a gente quiser. No nosso caso aqui, a gente quer passar ele pro each. Só que, de novo, o each espera receber um bloco, não um objeto proc. Então, de novo, a gente vai ter que usar o ampersand pra agora converter de objeto proc pra bloc. A gente converte duas vezes. E agora o nosso método each letter vai funcionar, vai receber um bloco e vai executar pra cada letra do alfabeto esse bloco. InstânciaVol é um método de instância que é muito usado pra criar DSLs em Ruby. Ele é um método que executa um bloco no contexto de um objeto. Como assim? A gente tem aqui a classe usuário, que tem um atributo nome. Chamando aqui, instanciamos um novo usuário aqui e chamamos o user.name, que no caso está new, a gente no setor. E aqui, eu estou chamando o método instânciaVol nesse objeto, nessa instância de usuário e passando um bloco. Nesse bloco, o que foi executado ali vai ser executado no contexto dessa instância de usuário. Então, a gente está setando a variável de atributo name com um novo valor, recebe my new name. E como vai ser executado no contexto do usuário e ele tem esse atributo name, a gente vai estar mudando o nome e agora chamar user.name, a gente vai ver o my new name. E com isso a gente vai conseguir refatorar a nossa DSL, vai ficar bem mais limpa. Agora, a gente vai criar uma classe mesmo de pizza, ao invés de usar o struct, com os mesmos atributos. E alguns métodos setters, addVegetable, addSauce e addCheese, métodos setters normal, vão setar algum atributo. E o mais importante para a gente é o addToppings, agora tem um S no final. E ele vai receber infinitos argumentos, infinitos toppings. A gente pode adicionar a nossa pizza agora, graças ao operador Splat. Mas a ideia é que a gente limite o usuário de passar quatro argumentos no máximo. Porque também ninguém merece aquelas pizzas com gosto de tudo. Tem carne, frango, bacon, peperoni na pizza, que também é ruim. Então a gente vai levantar uma exceção, se caso passarem mais de quatro argumentos. Depois a gente seta esse array a um atributo da pizza. E a nossa classe, cookbook, livro de receitas, ela tem um array de pizza para guardar as pizzas. E o método principal, método de classe, newPizza, que vai receber o nome da pizza e um bloco. E ele já vai converter esse bloco para um objeto proc, para que a gente possa usar esse objeto dentro do nosso método. Ele vai instanciar um novo objeto de pizza, criar uma nova pizza. E usando o instanceVal, eu vou passar esse bloco, convertendo de novo com o 1%. Que então esses métodos aqui vão ser chamados no contexto da pizza. E a pizza tem esses métodos, addVestable, addSauce, etc. Então isso aqui vai funcionar na nossa implementação nova aqui. IfBlockGive, se for passado um bloco. Só que não está muito dry, né? Don't repeat yourself. A gente tem aqui três métodos, setters, que fazem a mesma coisa. Setam o valor ao atributo. Os três começam com o addUnderline e depois o nome do atributo que a gente quer setar. Então a nossa ideia é refatorar isso para que a gente consiga ver quando alguém chamar um método que começa com addUnderline. Se esse método começa com addUnderline, a gente vai setar esse atributo. A gente vai refatorar isso aí para um método só. Para isso a gente vai ver os últimos três conceitos de Ruby dessa talk. É muito lógico esse atalk. Voltando ao mineirês, onde a palavra tem, ela depende do contexto, onde eu uso. Em Ruby, a palavra self, ela também depende do contexto. Ela te dá acesso ao objeto atual. Ou seja, no método de classe, a palavra self vai te dar acesso à classe. No método de instância, a palavra self vai te dar acesso à instância. Então aqui a gente tem a classe usuário com o atributo nome e o método forgetMyName. Vou explicar daqui a pouco. Então a gente instancia o novo usuário, atribui um nome, João. User.name, João. Agora a gente vai chamar o forgetMyName. E nesse método eu estou chamando self.name recebe new. Como isso é um método de instância, o self nesse caso vai ser o próprio objeto, o usuário. E aí a gente vai estar setando o nome para new. E na hora que eu chamar user.name, ele vai estar new. Isso aqui é importante, né? É self. Não, selfie. Era para rir, era para ser engraçado. Nunca funciona. Eu insisto nesse slide. Tem o método send, que é muito usado em método de programação. Ele é um método que permite a gente chamar um outro método a partir de uma string ou de um objeto. Como assim? De novo, classe user. User.name recebe João. Aqui nesse caso eu estou chamando a palavra name nesse objeto user. Que está me retornando o João. E usando o send, a gente consegue fazer a mesma coisa. A gente quer chamar o name no user. Só que aqui a diferença é que o name está em uma string. Podia ser em uma string ou em um símbolo. Mas aqui é string. Então eu chamar user.send passando a string name ou chamar user.name é a mesma coisa. As duas vão me retornar a João. E aqui eu faço a mesma coisa, só que eu chamo o método name igual. Name recebe. E o send, o primeiro argumento que você passa é o nome do método que você quer chamar. E os outros argumentos vão ser passados para esse método que você quer chamar. Então aqui a gente está passando name igual que é o nome do argumento. E Pedro, name igual o nome do método. E Pedro, que é o argumento que a gente quer passar para esse método. E chamando user.name agora, ele vai estar Pedro. E o nosso último conceito é o método missing, que é um método especial em Ruby. Ele é usado para quando alguém chamar algum método que não existe, ele vai cair dentro do método missing. Ele tem várias utilizações. Eu posso usar isso para chamar esse mesmo método em um objeto relacionado, ou para definir métodos em tempo de execução. Mas no nosso exemplo aqui a gente vai dar só um puts, bem simples. A gente tem a classe comment, que eu usei user em todos os outros slides. A gente define o método missing nessa classe. Vai sempre receber o nome do método e os argumentos. E a gente vai dar um puts. Você tentou chamar o método, nome do método, com os argumentos, argumentos. Então a gente vai instanciar o comment. e chamar comment.nouexisteblabla, passando os argumentos 1, 2 e 3, 1, 3 e 5. Podia ser qualquer método que não exista, que não foi definido. E aí ele vai cair dentro do método missing. E no nosso caso vai dar um puts. Você tentou chamar o método nãoexisteblabla com os argumentos 1, 3 e 5. E com isso a gente já consegue refatorar a nossa DSL. A gente vai remover então esses métodos addVegetable, addSauce e addCheese. E detectar a hora que a gente chama um método que começa com addUnderline. E fazer essa lógica, atribuir um novo valor a esses atributos. A classe de pizza, eu defino o método missing. Que vai receber o nome do método e os argumentos. Esse nome do método vem sempre como símbolo. Então a gente tem que converter ele para string. Imaginem que eu chamei em uma instância de pizza o método addCheeseShether. Aqui a gente checa se o método começa com addUnderline. Se caso ele não começar, a gente vai chamar o super, que vai levantar aquela exceção. Esse método não existe. Só que se caso começar com o addUnderline, que é o que a gente quer. A gente vai fazer a lógica de atribuir então ao atributo cheese. O argumento que foi passado, o cheddar no caso. Então aqui a gente vai dividir, separar o addUnderline do cheese, nesse caso. E como o selfie aqui vai te dar acesso a essa instância, a gente vai concatenar o cheese com o igual. Ou seja, fica cheese igual, cheese recebe. E passa o primeiro argumento, que é o cheddar. Então essa linha aqui é a mesma coisa disso daqui. Objeto pizza.cheese é igual ao cheddar. Só que a gente não precisou definir aquele método addCheese+. E com isso a gente conseguiu limpar a nossa DSL. A gente tirou três métodos para um só. Muito bom. E a nossa DSL continua funcionando normalmente. Só que refatorada, mais bonitinha. E o último exemplo que eu queria dar é o do RSpec. Uma sintaxe que a gente usa bastante. Ali dentro do it. A gente tem o expectAlphabetToStartWithA. No caso ali a gente tem três métodos. O expect, que recebe o objeto alphabet. E aí ele vai retornar um outro objeto. Que nesse objeto vai ser chamado método to. Que vai também receber o startWith, que é um método também, que é um matcher. Não vou entrar muito em detalhes como é que o RSpec implementa isso. Mas a ideia é que a gente implemente uma sintaxe parecida. Como é um livro de receitas. A gente tem que definir o tempo de preparo da pizza. No caso o tempo de cozimento. Então a gente vai adicionar ali o BakeFor. 50 minutes on high temperature. Cozinhar por 15 minutos em alta temperatura. E para a gente adicionar isso é bem simples na verdade. A gente vai ter a classe BakeTime. Tempo de cozimento. Que tem os atributos duração e temperatura. No método initialize a gente já seta a duração. E o método on é um método setter normal. Que vai setar a temperatura. E a nossa pizza agora vai ter mais um outro atributo. Que é o BakeTime. E a gente vai definir o método BakeFor. Que vai instanciar um novo objeto dessa classe BakeTime. E setar nesse atributo da pizza. Então agora a nossa sintaxe já está funcionando. A gente vai passar o 15 minutos. 15 minutos. O objeto tempo. Para o método BakeFor. Que vai instanciar um novo objeto da classe BakeTime. E vai ser retornado. E nesse objeto que vai ser retornado. A gente vai estar chamando o método on. Que vai receber o argumento high temperature. E o método on é um método setter. Então a gente vai estar se setando. A essa instância de BakeTime. A temperatura. E nossa DSL está funcionando. Bonitinha. Eu coloquei ela em um repositório no GitHub. Se caso alguém quiser usar para referência depois. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. E obrigado pela oportunidade aí. E se alguém tiver alguma pergunta. Por favor. Aplausos 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 Obrigado.